A Federação de Futebol do Piauí teve um dia agitado. Imprensa e dirigentes estiveram reunidos para definirem o Campeonato Piauiense de 2014. As propostas são as melhores possíveis, trabalhar, ver o papelão de estádio, ver o papelão de torcedor, convocar o torcedor para o campo, ver as estruturas dos estádios e com certeza todos nós vamos ser beneficiados nesse campeonato. O que muda das outras competições para a de 2014? O campeão de cada turno, como não tinha, tinha campeão simbólico de volta, então o campeão do primeiro turno já é automaticamente o vice-campeão e já vai para a Copa Nordeste do ano de 2015. E na questão também das finais, que vai prevalecer o saldo de gol. Quem tiver a melhor campanha e disputar em casa, fizer mal o número de gol, acaba com aquela situação de ter uma prorrogação e decidir no empate. No primeiro arbitral, quatro equipes do interior e três da capital, discutiram a próxima temporada. A gente acredita que em 2014 haverá um campeonato de qualidade, um campeonato piauiense de futebol profissional. Houve pequenas mudanças, mas eu acho que mudanças para melhor. Evoluímos até, em relação ao campeonato de 2013, o regulamento deste campeonato de 2014, ele está mais enxuto. Cesar Inoliveira, presidente da Federação de Futebol do Piauí, destacou os principais pontos dentro do arbitral. Para o Campeonato Piauiense de 2014, o presidente da Federação de Futebol do Piauí deixou claro que o campeão leva a vaga para o Campeonato Brasileiro, leva a Copa do Brasil, além da Copa do Nordeste. e aí